E aí pessoal, salvações! Bem-vindos ao canal Bruno S.A. E hoje trazendo um vídeo sobre o Caixa Tem, quero estar dando algumas explicações com relação à conta. Muita gente aí criou o Caixa Tem para receber auxílio emergencial e muitos tiveram o benefício cancelado. E tem muita gente querendo cancelar, excluir a conta do Caixa Tem. Então pessoal, sobre excluir ou se você quer mudar o número do celular, e-mail, enfim, os dados cadastrais, não é possível pelo aplicativo. Esse aqui não é um vídeo tutorial e é mais um vídeo aí informativo, porque tem muita, muita gente aí querendo excluir a conta do Caixa Tem e não sabe como fazer. E de fato, pelo aplicativo você não vai conseguir. Você não vai ter nenhum meio aí de acessar e excluir a sua conta do Caixa Tem. E o que você tem que fazer? Você vai ter que procurar uma agência da Caixa Econômica e solicitar a exclusão da sua conta diretamente numa agência da Caixa. E você não pode ter nenhuma pendência, não pode ter nenhum débito e não tendo aí nenhum impedimento para a exclusão da conta na Caixa Econômica. Porque esse é o único meio. Não tem mais como você fazer exclusão ou mudar nenhum dado cadastral pelo aplicativo, pelo site, enfim, não tem como. Então, se você quer excluir a sua conta do Caixa Tem, tem que ir na Caixa. Então, é só isso. Só um vídeo aí informativo aí para quem não sabia. E qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí, que eu estarei respondendo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.